Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, continuando a seriezinha aqui de gameplay, isso aqui é o fã gameplay de como seria o Garth of Baba 3, hoje eu quero mostrar pra vocês que finalmente foi revelado como será o Nibblers, esse aqui é o Nibblers em Secret Room, né, esse aqui é o gameplay 28 e depois eu jogo um pouquinho de Roblox pra fazer um complemento nesse vídeo aqui, já deixa aquele like, esquiva no canal aí e vamos que vamos, vou dar um play aqui, ver como que é, que eu também tô curioso pra saber como que é esse personagem, mano, que só apareceu só o olho dele, né, pelo que eu tinha visto é um irmão da Slow Selene, meio modificadão, mas acho que é legal, vamos lá. Vamos dar um play aqui e ver. Deixa eu baixar um pouco o volume que tá muito alto. Apareceu os dentes dele no episódio passado? Acho que não, mano. Apareceu o olho, acho que o dente não. Essa aqui é aquela parte do mini puzzle que tem que fazer pra pegar os papéis, né, meio que ele sai caçando onde tá todos os papéis, ó. No total, acho que são cinco nesse. Tá de manhã, galera, então vou tomar meu café por enquanto, tá ligado? Porque essa parte aí é da gameplay anterior, né, onde ele fazia um mini puzzle pra conseguir liberar a porta pro novo monstro. Aí, esse aí é o último. São duas portas, na verdade. Uma porta é dos Ophians e a outra porta é do Nibblers, né? Porque aí pegava esse jarro e meio que jogava naquele abismo, tá ligado? Aquele buraco gigante na tela. Mas os Ophians desse daí não apareceu, galera. É um gameplay sem ele, mano. Ó, tá vendo? Ele meio que mostra o jarro pra ser liberado a porta. Esse negocinho aí que tem esse gancho, galera, é igual do outro, mano. No outro também tinha aquele parte, acho que do Jeff Pigster, né? Ó, aparecia esse olho e acabava. Mano, o monstro é gigantesco, cara. Ele não gosta dessa luz, não, ó. Ó o zoinho. Comparado com o tamanho do Zulfian, se for ver, mano. Olha lá a direita dele aqui, galera. Prepare as camas. Nibbler, o quê? Não sei, ele vira muito rápido, não dá tempo de ler. Você tem 50 segundos. Pra arrumar a cama? O que que ele pegou? Um travesseiro? Agora eu não entendi se ele pegou um travesseiro, mano. Que bexiga que ele pegou? Cobertor. Não, ele não tá arrumando, ele tá pegando, né? Não, tá vendo? Sei lá que bexiga é isso. Ih, vai ser jump scare? Ele tá sendo arrastado? Ih, ele caiu no abismo. Nossa, olha que aparece o mega monstrão que ia ver. Isso é sacanagem, olha que aparece o monstro, o negócio ia acabar, mano. Que doideira. Eu gostei, mano. A gente é legal. A próxima acho que vai ter a parte da jump scare e depois vai ser a parte dos puzzles pra ver como que ele vai conseguir se livrar do abismo, né? Ou dessa sala secreta nova que seria a parte de baixo. Cara, vocês precisam ter atenção que cada vez que ele vai avançando nessas gameplays, ele vai descendo mais? Daqui a pouco ele tá no anteçado do inferno, se for ver. Vamos pra gameplay agora, galera. Esse jogo aqui, galera, ele sempre atualiza de tarde, mano. Então eu vou fazer um complemento aqui da atualização de ontem que eu não trouxe, né? Que veio adicionando. Deixa eu ver. Ah, não, veio adicionando esse bicho aqui, ó. Não tem o Nibbler ainda, mas eu acho que hoje de tarde já vai lançar ele. Eu tento trazer umas 6 horas pra vocês ou amanhã, né? Cara, esse personagem aqui eu acho que tá livre pra todo mundo jogar, né? Também eu queria entrar aqui pra mostrar pra vocês que tem novos personagens free, né? Acho que ele vai adicionar todos os dias alguns personagens free, mano. Os caras aqui tão muito perto, mano. Tem mais espaço pra colocar personagens aqui no spawn. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que tá de graça, né? É, esse aqui tá de graça. Eu não sei que bicho que é esse porque não tem como... Se tivesse como comprar, saberem o nome dele. Mas isso aqui eu acho que foi muito da criação ou da cabeça dos próprios vedores daqui, mano. Então não tem como se saber, ó. É só um bicho muito... Deixa eu ver, jumpscare. A jumpscare dele é do Stinkerflin, mano. É daqui de Stinkerflin ali. Só que não seria uma evolução de Stinkerflin porque aqui é o perna e braço. E o dente tá diferente, mano. O dente tá igual das versões do Guardraba 3, mano. Ou do Guardraba 2, né? Que é uma versão um pouco mais redondinha, tá vendo? Deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar como humano. Eu vou pegar... Eu vou pôr a parte free lá, né? A parte livre. Que seria pra cá. Ó, vou passar aqui no meio aqui e lá. Deixa eu ver que personagem que eles liberaram lá, galera. Lá que eu tô interessado, né? Porque essa parte aqui nós já tínhamos visto já. Então meio que não tem muito o que fazer aqui, não. O último que eu tinha visto que eles tinham adicionado, eu acho que foi o do... Do Steve... Do Steve? Deixa eu ver. Cadê? Isso aqui do comecinho vai dar uma travada mesmo? Deixa eu... Eita, pingou um Chef Pigster Nightmare ali, muito louco. Vamos ver. Ah, o último que eu tinha visto, acho que foi o xerife... Xerife... O... Xerife Toddster, só que uma versão nova. E o Nightmare do Steve. Steve Joel aqui, ó. Tá vendo? As outras eu acho que já tinha, mano. Adicionou as duas versões do Chef Pigster aqui também. E adicionou... Mano, tem o Pila aqui, ó. O Pila Beard R. Seria do Reincarnation, né? Mas eu acho que não adicionou outra versão do Reincarnation, não, mano. Deixa eu ver. Eles estão adicionando aos poucos tempos. Tipo, ó. Slosseline 2. Aqui, tá vendo? Aquela versão que não parece muito a Slosseline. Aqui tem o Snail. Essa aqui não... Essa aqui... Aquele lá deu uma bugada, galera. Vamos jogar isso aqui, então. Que isso aqui é o modo história. Eu tava vendo... Eu falei pra vocês no vídeo passado que eu ia ver alguns chapéuzinhos novos aqui, né? Esse aqui vai até o 4, mano. Deixa eu ver o que tem aqui. O que é isso aqui? Nossa, é a parte de cima do negócio. Devia ter como ganhar ponto, né? Tem um jogo aqui que eu trago pra vocês que era aquele... Ride and Seek. Que você conseguia juntar ponto com os pontos e comprava o chapéu novo, né? Seria mais interessante colocar nesse jogo aqui. Deixa eu ver um que tá inteligente. É 3 pessoas ali, mas os caras já entraram. Aqui tem uma pessoa. 1 de 4. 1 de 4 foi esquisito, né? Mas 1 de 4 pessoas. Vamos entrar aqui. Isso aqui não tem como sair e voltar pra aquela parte. Lembrando, galera. Dia 30. Daqui a 2 semanas vai lançar o Garton Fomba 2 oficial aqui no Roblox, tá ligado? Pra quem quiser saber, isso é dia 30. Ia ser amanhã, né? Mas eles colocaram... Eles estenderam um pouquinho mais pra frente pra dar tempo de eles melhorar mais o jogo. Então isso aí é sempre bom pra gente que fique muito melhor. Ó, o cara tentou entrar. Agora já encheu já, meu parceiro. Entra aí esse aqui. Cara, esse jogo aqui é engraçado porque sempre fica lotado, gente, mano. Ontem eu tinha visto de tarde. Eu acho que tava com 7 mil pessoas, tá ligado? Jogando esse aqui, que é o 1 ainda. Imagino o 2 na hora que vai sair e lançar o 2. Pelo menos nesse aqui a gente tem garantia que vai lançar, né? Do outro... O nosso Rainbow Friends Eterno lá que até agora ele tá esperando. Não sou até agora. Deixa eu dar um skip aqui. Quantos vídeos já finalizei? Oito vezes já. Isso aqui eu já meio que... Você já tá ligado. Já tenta ver que você finaliza isso aqui. Você já tá... Tô certo, ó. Abre isso aqui. Vem aqui. Pega o controlinho. Pá. Volto pra cá. Tô achando meu jogo um pouco escuro, mano. Pega a pilha. Pega a pilha, pilha. Pilha da pilha. Esse aqui eu só não tinha achado os secretos, mano. Eu não sei se esse aqui tem aquela pegada do... Ó, o drone tá vindo. Se tem aquela pegada do... De achar o cartão roxo, tá ligado? Não lembro se desse aqui. Oxe, meu drone não tá vindo, não? Vem, drone. Qual que é o meu? O meu que é ali. Fica aqui. Nossa, aqui é tudo errado. Mas tá indo, ó. Mano, eu queria que eles adicionassem o sistema igual eu trouxe pra vocês ontem. Daquele Garten of Banan, tá ligado? Que meio que segue a... Você consegue controlar o drone indo pra cima e pra baixo. Cara, isso aqui é muito da hora, mano. Ó, abrita aí. Ó, ele não consegue passar, hein? Enquanto eu não habilito essa bexiga. Que doideira. Vou pegar o da mesa. O cara vai pegar o que? Da madeira e já vai abrir tudo. Aí, pegou o da madeira. Pega o da mesa. Pega o de baixo. O cara tá com o drone aqui, mano. O drone tá na minha cabeça, não tá? Não tinha essa pegada aqui num jogo que o drone seguia? O outro ali e o outro aqui, né? Ah, o cara já tá depositando ele já. Já vai habilitar a nossa passagem. É, obrigado. Não dá pra passar ali. Já? Aí já era. Cartãozinho. Volta pro outro lado. Isso aqui, se for tudo organizado, cara. Dá pra fazer rapidão, mano. Porque aquela pegada ali, ó. É o meu que tá quebrando ou é o do cara que tá quebrando? Não, é do cara. O meu nem sei onde tá. O meu dele tá lá no lobby. É o martelinho. Fechou. Agora é só dar a volta. Na verdade não. Agora é o Pila. Bora. Ó, do nada apareceu um aqui. Eu esqueço que é o direito, mano. Pra posicionar e pra trazer esse bexiga. Olha que eu já joguei cinquenta vezes. Ah, o um, né? Aí já habilitou ele já. Cara, aqui é um breu da bexiga. E não dá pra saber se tem aqui, galera. Não sei se é nessa ponta aqui ou na outra ponta. Na verdade seria daquela ponta à frente, ó. Mas pra mim aqui é um breu, mano. Eu não consigo enxergar nada. Ah, os caras já foram, já. Dois já foram pro void. Dois faleceram. E aí, Sofia? Você vai ou você vai voltar? Tem que apertar esse bexiga pra voltar aqui, não? Ah, tá voltando. Aqui. Caramba, não tô enxergar nada. Aí subi. Ela ficou. Vem pra... Nossa. Só porque eu falei. Vem, ela foi mesmo. Na felicidade. Sai. Nossa, eu pensei que não ia dar certo, mano. Os caras vai... Acho que esse aqui não tem como reiniciar. Ele vai voltar pra aquela parte lá e depois eu vim pra cá. Esse aqui é branco. 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 Aí. Verde. Nossa, tem uns que é tão ligeiro essa parte. Você clica e já vai. Esse aqui não. Esse aqui é botão. Esse aqui é rosa. Esse aqui é azul. Nossa, o azul tá lá perto. Laranja também. Não, azul tá aqui. Esse aqui é laranja. Laranja é um dos últimos que tá muito... Nossa senhora. Eu vou ficar aqui sozinho, mano? Ou eles tão vindo? Tão vindo nada. Morreram de morte morrida mesmo. Mano, essa parte aqui eu não vou conseguir passar, galera. Porque eu não tô enxergando bexiga nenhuma. Tô vendo a pila ali, ó. A pila ali, ó. Acho que ele não importa muito quando vai bater, porque ele vai bater e vai voltar pra trás, né? É. Até ela vir pra sair de perto de mim, ó. E isso aqui é habilitar ainda. Cadê ela? Agora eu vi. E como esse aqui eu deixo... Não vai deixar habilitar, não? Eu deixo a webcam ligada. Tem uma luz na minha cara aqui, galera. Deixa eu correr aqui já. Porque daí, né? Já garante já... Meio termo. Consegui, consegui. Já foi. Tá vendo? Tinha uma aqui nessa parte de cima aqui, que é onde você achava, né? Agora era aqui ou aqui lá de lá, que eu não lembro. Que era pra você pegar o cartão roxo na versão original. Na versão... Roblox. Eu não sei como que eles fizeram. Deve ter isso aqui. Eu só não sei se tem uma badge pra liberar essa parte, tá ligado? Eu vou pra direita agora. E as últimas partes do Jumbo. Ó, o cartãozinho nem deixa clicar naquela parte. Nem verdinho fica essa bexiga. Deixa eu trazer pra cá já meu drone. Já bate ali já. Abriu. Aí, clica aqui. Já desce. Isso aqui é engraçado, que você pode ficar nessa parte de cima. Eu vou tentar subir esse negócio e clicar automaticamente já pra ele descer, mano. Cadê ele? Ó, tá aqui, ó. Tamanho do drone. Cadê o chapéuzinho? Tá vendo? Não tem chapéuzinho nenhum. Deixa eu virar ele pra baixo pra vocês verem, ó. Aqui é como se fosse uma barreira. Deixa eu ver. Vem aqui pro chão aqui, ó. Ah, não. É só a parte de cima mesmo, ó. Só um negocinho ali, ó. Bora, bora, bora. Desce, desce. Vem, drone. Vem comigo. Vem comigo, drone. E não dá pra clicar. Não dá pra chamar o drone nessa hora também, ó. Aqui é a parte da luzinha, ó. Nossa, meu. Esse aqui deve dar uns oito minutos. Nove minutos. Todo mundo acabou falecendo no mesmo lugar naquele ponto ali, ó. Não lembro se é frente ou se é costa, mano. Acho que é costa, né? Tintin, tintin, tintin. Ele só pega a mãozinha e põe a cara ali, ó. E puxa aí, xablau. Ah, seis minutos, mano. Tá bom. Tô melhorando meu tempo. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês um novo personagem, uma gameplayzinha bolada aqui do 2, ó. Tá chegando o Guardia Boa 2 aqui no Roblox oficial, já que eles estão anunciando aqui já. Como eu falei, você é dia 30. Curteu, cheguei o like, compartilhe o seu canal. Até o próximo vídeo. Boa, galera.